Procure a doença que você tinha, e se você não encontrou, venha pra frente pra você testemunhar Procure a hérnia, procure o tumor, procure o mal que você tinha Já tem gente curada aqui em nosso meio, já tem gente chorando aí Jesus está curando, pastora Dair Gomes, aqui no último dia da campanha Deus não se esqueceu de você, como é o seu nome minha irmã? Josefa Mãe Josefa, o que a senhora tinha? Eu estava sentada ali na cadeira, o pastor estava pregando, eu não aguentava de dor Aí depois que ele chamou todo mundo pra frente, a dor sumiu A senhora estava sentindo o que? Dor no intestino Dor no intestino Fígado Subindo para o fígado E depois da oração? Depois da oração, tudo bem, graças a Deus, Jesus sumiu Jesus operou Ela estava com dor, pastora Dair, mas agora não está sentindo mais nada Pode glorificar a Deus, irmãos Senhora, a senhora está chorando por quê? Porque Jesus me curou É de alegria Em domingo passado ele curou da hérnia A hérnia foi curada em casa A divina dele Qual é o seu nome mesmo? Josefa Adeliana da Conceição Maria da Conceição? Josefa Adeliana Olha irmãos e ouvintes A dona Josefa da Conceição Domingo passado Ela foi curada de uma hérnia A hérnia desapareceu E agora ela foi curada desta inflamação Ela está chorando Jesus me curou E diz que é de alegria Você pode glorificar Pode dar glória Pastor Rivair, diga Realmente, pastor Odair Gomes E ouvintes do programa Voz da Libertação É uma multidão de pessoas curadas Seu nome, minha irmã? Maria Isabel Oh, minha irmã, qual foi o milagre que Jesus operou agora? Na oração da explosão de milagre Eu creio que Jesus me curou dos meus ossos Há quanto tempo a senhora sentiu essas dores nos seus ossos? Onze anos Onze anos Chegou a fazer tratamento médico, minha irmã? E o que os médicos haviam diagnosticado? Eles falaram para mim que eu estou com os ossos gastos E agora não está sentindo mais nada Não Desenganada pelos médicos que você estava Eu creio que sim, mas Jesus não Jesus curou agora, né, minha irmã? Curou Procura as dores aí Faz o que a senhora não podia fazer Olha aí, pastor Odair Gomes Ouvintes de casa e povo de Deus presente Está movimentando Não está sentindo mais nada, minha irmã? E essas lágrimas não é de dor, não, minha irmã? Não, é de alegria Eu creio que Jesus me curou Está curada, é? Não Não podia fazer esse movimento que está fazendo agora, é? Eu trabalhava de faxina Eu tomava muito remédio Agora não vai precisar mais, né, minha irmã? Eu creio que não Por que que não vai precisar mais? Porque Jesus já curou Porque Jesus já curou Pode glorificar a Jesus, irmãos Olha aqui, irmãos É Deus operando em nosso meio Deus está operando Onde a nossa voz está chegando Deus está chegando com os milagres Diga, irmão Levi Pastor Gomes, Jesus está curando Como é o nome do senhor? É Alírio Seu Alírio, o que o senhor tinha? Eu tinha astrose aqui na minha pé Fazia uns três anos e pouco Artrose na perna Isso aqui é onde Deus revelou na juntura da coxa O que o senhor sentia na perna? Doía dia e noite Doía dia e noite, pastor Odair E agora, o que aconteceu? Agora acabou Foi um fogo que eu recebi Agora que estou até tremendo Não consigo nem falar direito Olha, irmãos Ele está dizendo que na hora da oração Ele sentiu um fogo É isso mesmo? Um fogo que queimou a sua perna O fogo do Espírito Santo E a enfermidade? Sumi, não tem mais nada O senhor não podia andar? Eu não podia andar, eu estava mancando Olha aqui, vem cá, irmão Vem cá, vem cá Pastor, ele está dizendo que não podia andar Vamos ver se o senhor não pode andar mesmo Dá uma carreira aqui Olha o homem que não podia andar Jesus o curou Para a honra e glória do seu nome Quem foi que te curou? Foi Jesus Cadê a dor? Sumi, não tem nada Olha aí, pastor Adair Gomes Há quanto tempo o senhor tinha essas dores? Três anos e pouco Quase quatro anos Quase quatro anos A perna dele dormia Doía dia e noite Quem entendeu que ela doía dia e noite? Cadê a dor? Sumi Quem te curou? Foi Jesus Da glória a Deus Glória a Deus Olha aí, pastor Adair Maravilha, andava mancando Olha aí, irmãos O homem que andava mancando Olha ele saltando de alegria Glorificando o nome de Jesus Senhor O senhor veio de onde? Lá de Carapicuíba De Carapicuíba Valeu a pena vir aqui? Valeu a pena Três domingos fazendo essa campanha Hoje eu recebi a minha cor Eu fazia fisioterapia todo mês Eu fazia Para poder passar pela perícia Nada resolvia? Nada resolvia Doía de dia e de noite? Dia e noite sem parar Agora não tem mais nada Dia e noite sem parar? Sem parar, glória a Deus E você andava mancando? Andava mancando, não tem nada Dá mais uma corrida Do jeito que você correu Olha aí, até pulando Olha aí, olha aí Olha aí A igreja pode glorificar a Deus Doía de dia e de noite Fazia fisioterapia Doía de dia e de noite Não resolveram os tratamentos médicos Mas Jesus Cristo deu saúde aqui e agora Aleluia Pastor Rivair, diga Realmente, pastor Odair Gomes E ouvintes do programa Voz da Libertação É o milagre de Deus acontecendo O seu nome, meu irmão Meu nome é Joaquim Arves Oh, meu irmão Qual foi o milagre que Jesus operou? Eu tinha uma hernia Uma hernia eterna Na perna esquerda E estava doendo muito Eu sentado ali Estava até pensando Que não ia embora E a dor desapareceu Eu estou sarado Para a glória de Deus Agora não está sentindo mais nada Não está sentindo mais nada Eu estou sarado E quando as suas pernas Estavam... A perna esquerda Era a perna esquerda Quando apertava sentia ela Essa não... Ela doía Porque era interna Era interna E agora não está doendo mais nada? De jeito nenhum O senhor já procurou as dores? Não tem dor Não tem dor Prefeito, prefeito Quanto tempo o senhor sentia essas dores? Essas dores Mais ou menos seis meses Seis meses Comprovado pelos médicos Comprovado pela médica Ela é da Santa Casa Porque eu fui lá São duas vezes Uma que estufa Eu disse ao médico A senhora falou Olha, tem outra aqui Eu falei Mas mesmo Não sei disso não Ela falou Mas tem Aí depois São dois dias Começou a doer E começou a doer E começou a doer Aí agora Dos dias para cá Começou a doer muito Eu estava sentado ali E estava doendo muito Eu estava pensando Meu Deus Como é que eu vou embora Com essa perna doendo Desse jeito E aí desapareceu a dor De uma maneira misteriosa Agora não está sentindo mais nada? De jeito nenhum De jeito nenhum Não podia nem andar Por causa das dores? Não, andava Mas doía Doía Agora o senhor vai correr Dá licencinha Abre o corredor aqui Olha aí, pastor Odair Quem não podia nem andar Lá vai ele Olha, meu Deus Está até machando Isso não é milagre O que é milagre então? Volta aqui, meu irmão Volta aqui, meu irmão Volta correndo agora Volta correndo Quem não podia andar Agora corria Para a glória de Deus Ô, meu irmão Cadê as dores? Não estou sentindo nada Desapareceu Desapareceu Para a glória de Deus Te curou agora Seu Jesus Cristo Nazarene Te curou Seu Jesus Cristo Nazarene Oi, Jesus De onde você veio, querido irmão? Veio do Apacaembu Apacaembu Valeu a pena Valeu muito a pena Valeu a pena Completamente curado Completamente curado Quem te curou O Senhor Jesus Cristo Nazarene A ele toda honra E toda glória A ele toda honra E toda glória Pode glorificar Ao Senhor Pastor Odaí Gomes Diga, irmão Levi Jesus está curando E arrancando tumores No corpo das pessoas Como é o nome do Senhor? Silônio José da Rocha Senhor Silônio O que o Senhor tinha? Eu tinha um caroço aqui Olha o sinal aqui O Senhor tinha um caroço Na boca do estômago É, do tamanho De um caroço De uma azeitona Olha, pastor O pastor falou Põe a mão Aí como que Como que furaça Assim E murchou assim Murchou o caroço Olha aqui O sinal aqui Irmãos Ele está mostrando aqui Ele tinha um caroço aqui Na altura do peito Um caroço Do caroço Na azeitona E cadê? Sumiu Quem te curou? Jesus É Jesus Vale a pena Vale a pena Gente Vale a pena Vale a pena Dá glória a Deus Igreja Senhor Confirma o seu nome Por favor Silônio José da Rocha O senhor veio de onde? Eu vim de Santander Eu sirvo Jesus Lá no parque De Santo André Vale a pena Vim aqui Vale a pena Vale a pena Esse tumor sumiu Sumiu Está aqui o sinal Glória aonde Misteriosamente Sumiu Sumiu Na hora da oração Na hora da oração Assim como que eu tivesse Furar uma bexiga E ela aí Sumiu Sumiu Quem fez o tumor sumir? Jesus A ele toda honra Levanta a mão E glorifique a ele Porque a ele toda honra A ele toda glória Diga irmão Rivaí Realmente Pastor Odair Gomes A ele toda honra Toda glória Seu nome minha irmã Coincissão de Freita Qual foi o milagre Que Jesus operou agora Através da oração De explosão de milagre É que eu fui revelada Do fêmur Que eu tenho muita dor No fêmur E depois da revelação A minha dor acabou Desapareceu Desapareceu Há quanto tempo A senhora sentia essas dores? Tem mais de 15 anos Mais de 15 anos O que os médicos Haviam falado para a senhora? O médico falou para mim Fazer um tratamento De 5 dias Depois eu voltei no médico Mandou fazer um tratamento De 3 dias E depois ficou na mesma Tomando remédio Não resolvia nada Não, não resolvia nada Chegou com muitas dores Aqui hoje Sofrendo há quantos anos Minha irmã? Mais de 15 anos Mais de 15 anos Não podia nem andar Porque as dores Eram muito fortes Dá uma licencinha agora Anda aí vovó Anda aí Olha aí Pastor Odair Gomes Já está até dando Umas esticadinhas na perna Correndo Quem não podia andar Por causa do fêmur Comprovado pelos médicos Tomava remédio E não resolvia nada Foi revelada por Jesus Cadê as dores Minha irmã? Sumiu Quem curou agora? Jesus E estas lágrimas Não é de dor não Minha irmã? Não, é de alegria É de alegria Por que alegria? Minha irmã? Porque alegria Porque Jesus é bom Porque Jesus é bom Pode glorificar a Deus Igreja Meus irmãos Nós vamos ouvir mais uma pessoa E depois os irmãos vão gravar Vão continuar gravando os testemunhos Devido às horas Mas vamos ouvir mais uma pessoa Diga Levido Pastor Odair Jesus está curando até as crianças aqui Como é o seu nome? Davi Alessarias Entendi Davi 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 o que você tinha? Eu tinha muita dor de coluna Não aguentava dobrar ela Não Dor de coluna Não aguentava dobrar a coluna E tinha muita dor de cabeça Quando eu ia para a igreja Sentia muita tontura E era quase que eu dava um desmaio E o que aconteceu agora na oração? Jesus me curou Jesus te curou Você não podia dobrar a coluna? Não Então dobra a coluna Vamos ver Vamos ver se você está bem aí Isso Agora levanta Cadê a dor? Sumiu Tinha dor de coluna Pastor Tinha dor de cabeça Está dizendo Jesus me curou Está chorando emocionado Porque Jesus o curou Para a glória de Deus Qual é o seu nome? Davi Davi Quantos anos você tem Davi? Onze Onze anos E você veio de onde Davi? Eu vim de lá da fringuesia do O Você veio com quem? Com minha avó Com a sua avó Cadê a sua avó? Qual é o nome dela? Irmã Léo Hein? Irmã Maria de Lima Dona Maria de Lima Cadê a Dona Maria de Lima? Olha o seu netinho Davi Testemunhando aqui Que Jesus curou ele aqui agora Olha aí Olha aí Cadê a dor na coluna? Sumiu Cadê a dor de cabeça? Sumiu Cadê a tontura? Sumiu Grita Jesus me curou Jesus me curou Deus da glória a Deus Pode glorificar a Jesus irmãos A ele toda glória A ele toda honra A ele toda adoração Queridos irmãos Nós não temos tempo De ouvir todas as pessoas Que foram curadas Os irmãos vão continuar aqui na frente E depois Que terminarmos o culto Eles vão continuar gravando Os testemunhos Não deixem de gravar O seu testemunho Tá bom? Vem aqui a frente Depois do culto Os irmãos vão continuar Gravando o seu testemunho Em nome de Jesus Obrigado Aleluia Obrigado.